Com apenas 11 anos de idade, esta menor foi violada por alguém que devia cuidá-la e protegê-la. Este quarto é o lugar onde a adolescente sofreu o abuso sexual do próprio tio. A vítima acabava de fazer o almoço. Ao chamar o pai para almoçar, notou que este não estava presente aqui. Porém, estava apenas o tio. Esta aproveitou-se da ausência dos pais para violá-la. Só assistiu uma pessoa e me agarrou, me amaram na mão, na boca e nas pernas. E depois começou a me tirar a roupa, a força. E depois começou a me violar. Quem é que te fez isso? É o meu tio. Qual é o teu tio? Quem é o teu tio? Mas o violador conseguiu fugir. O caso já está registrado na polícia. Eu meti a queixa na esquadra de Vila Queixas. Chegaram na esquadra de Vila Queixas, abriu-se um outro processo. E seguidamente pediram fotografias, apresentaram as fotografias do mesmo jovem ou do mesmo senhor. E eles deram um terminal para poder ligar, quando a gente encontrasse o homem, para poder prender. A menor foi levada a uma unidade hospitalar na zona do Avô Cumbi, onde confirmou-se a violação da mesma após exames médicos. A mãe da vítima está inconformada com esta situação. A adolescente deixou de frequentar a escola, com medo de sofrer bullying dos colegas. Minha filha foi insultada. Ela já não quer estudar, tem vergonha para estudar, senão os outros vão começando a abusar. Eu quero uma justiça na minha filha. Minha filha estava a estudar.